A representante do Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Apenados e Familiares, entidade assistencial sediada na Vila Kennedy, teve um importante encontro mediado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Na reunião da terça-feira, dia 15 de outubro, o pró-reitor de extensão da UFSM, professor Flavie Ferreira Lisboa Filho, sinalizou a disposição da instituição de ensino em desenvolver ações integradas nas áreas de psicologia e serviço social, além de outras demandas a serem identificadas no trabalho desenvolvido pela entidade. Sem dúvida, esse trabalho que é desenvolvido, ele cumpre um papel social fundamental naquilo que o Estado também não consegue alcançar por meio das instituições públicas. Então, iniciativas como essa, e que recebem uma chancela da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, elas têm uma importância já reconhecida e a universidade também pode aportar. Nós tivemos uma esperança, uma esperança de um trabalho ser muito bem melhorado, com o auxílio dos técnicos que vão nos encaminhar. Então, temos mais uma esperança que vai ser para melhorar o nosso trabalho. O Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Apenados e Familiares funciona no antigo posto da Brigada Militar na zona norte da cidade e, há três anos, realiza um trabalho de ressocialização desse público, atendendo atualmente 36 famílias. Na avaliação dos vereadores Alexandre Vargas, Pastora Lorena, João Caos, Ovidio Maier, Valdir Oliveira e Coronel Vargas, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o Legislativo Municipal tem obrigação de mediar ações de cooperação, como a que está sendo construída entre a iniciativa comunitária e a UFSM. Esta comissão já vem crescendo em atingir alguns objetivos, inclusive junto a esta sociedade, junto a esta entidade que tanto ajuda, a questão do ex-detento, do dependente de droga, do dependente químico. Então, tudo isso nos dá aqui uma motivação muito importante para nós continuarmos aproximando as entidades e fazer as coisas acontecerem. Legenda Adriana Zanotto